Viver nas cidades com qualidade de vida e de forma sustentável. Esse é o cenário que se pretende criar com os investimentos anunciados na Missão 3 da política Nova Indústria Brasil. Até 2029, R$ 1,6 trilhão vão ser aplicados em saneamento básico, habitação, infraestrutura e em alternativas para tornar a mobilidade urbana mais sustentável. Desses recursos, 75% vem da iniciativa privada. A Missão 1 é agroindústria, será lançada nas próximas semanas. A Missão 2 é o complexo industrial da saúde, já foi lançada. A Missão 3 é toda a parte de infraestrutura, habitação, saneamento, mobilidade. A Missão 4 é a transição digital, já foi lançada. A Missão 5 é a transição ecológica, também nas próximas semanas. E a Missão 6 é a defesa e soberania, também nas próximas semanas. Entre os investimentos privados anunciados, R$ 1,8 bilhão são da WEG, empresa brasileira de equipamentos elétricos, que investe na produção de sistemas de armazenamento de energia, como baterias elétricas. Os sistemas de armazenamento de energia, o BES, também conta com fabricação nacional, é muito importante ressaltar isso. E nós temos a necessidade de viabilizarmos o BES, porque ele garante a estabilidade da rede com a maior penetração de eólica e solar. Mais BES significa mais eólica e mais solar no Brasil. Outro destaque é a construção civil, que vai investir mais de R$ 1 trilhão no país até 2029, em obras de saneamento, infraestrutura e moradias. O setor da construção está pronto para dar sua contribuição, entendendo que não é possível um crescimento sustentado, sem fortalecer e expandir a indústria nacional. O maior programa habitacional do país, o Minha Casa Minha Vida, ultrapassou a marca de 1 milhão de moradias contratadas nas faixas 1, 2 e 3, e ganhou um novo desafio, alcançar 2 milhões de unidades até 2026, 500 mil delas com painéis solares. Nós vamos continuar acelerando esse processo de contratação. Na outra mão, nós estamos dando uma atenção especial às contratações do Minha Casa Minha Vida subsidiado. E aí você inclui as três frentes, Minha Casa Minha Vida urbano, Minha Casa Minha Vida rural e Minha Casa Minha Vida entidade. No lançamento da Missão 3 da nova indústria Brasil, a FINEP, empresa pública que financia a inovação no país, assinou contratos que vão destinar 157 milhões de reais para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias. Entre os projetos está o desenvolvimento de um barco voador, capaz de voar sobre a lâmina dos rios, transportando até 10 passageiros, inclusive em períodos de seca. Quem não acreditar no Brasil, quem não apostar no Brasil, vai perder. Vai perder porque nós faremos tudo. E esse governo caminhará unido para garantir a continuidade do investimento privado e público, fazendo o diálogo e os ajustes necessários para a economia seguir o seu rumo. Temos segurança em dizer que nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas com justiça social, que é a grande obsessão do presidente Lula.